e fala aí pessoal do canal chaveira bel pessoal passar uma receitinha para vocês aí de como é amenizar ou curar a gripe né o resfriado aí mas receitinha caseira do tempo da vovó né eu particularmente eu usei dessa receita eu tô pode ver que meu minha cara tá denuncia que eu tô tava meio resfriado e o que aconteceu o que que eu fiz eu peguei isso aqui ó isso aqui é uma folha de laranja né folhas de laranja essas folhas de laranja eu não minha esposa pegou folha de laranja e algumas folhas coloca água né em uma e pode ser naquele negócio que as pessoas usam para em uma esqueci o nome daquele negocinho para esquentar água você pode colocar num mas dez folhas você vai colocar água né água da torneira mesmo e essas folhas você que não tem folha de laranja pode pegar no vizinho e se acaso você não tiver mesmo assim você pode pegar a de limão ou a de mexerica né também ela e você vai tomar a tomar de que renda mais ou menos umas três ou quatro xícaras né aí você vai tomar não tô indicando você tomar remédio remédio nenhum aí você é remédio esse é o remédio caseiro da vovó aí se você vai tomar vai adoçar não vai adoçar muito né porque senão vai ter que doção não pode ficar muito doce senão ele perde o valor ele perde a a transformação você pode adoçar depois ou pode adoçar na fusão né quando você estiver fazendo a eficácia do chazinho fica fraco mas para você que tá resfriado para você que tá aí não quer gastar com remédio as coisas né se você quiser tomar um remédio mesmo para a dor que você que tem eu tava sentindo muita dor no corpo é muito gostoso você tomar um chazinho é que você tem em casa às vezes que você sei comprar na farmácia e remédio que você nem sabe né e muito cuidado com isso pessoal gripe hoje né tem a gripe hn1 aí tem o zika vírus tomar cuidado e se agasale bem é uma dica que o chaveiro abel dá e que eu precisei né e essa receita da minha mãe que ela pegou da minha vó e passou para mim esposa minha esposa fez para mim o que que ela usou olha de laranja água açúcar e uma coisa que todo mundo tem em casa e pode estar te deixando melhor aí pode até te deixar bem se você quiser fazer né para as crianças é gostoso é um chazinho bem bom tá e tome cuidado tomar cuidado pessoal que isso tá muita gente morrendo de gripe e aí hn1 bom pessoal que gostou desse vídeo curte aí eu tô com uma voz fraca lá embaixo uma cara de sonso assim porque eu tô me recuperando da gripe tá bom curte aí canal do chaveiro abel abraço a todos é isso aí vamos em frente tchau tchau